Olá pessoal, meu nome é Gabriel Siqueira, do site irradiandoluz.com.br e esse é o webinário de inauguração do curso online com Morar Numa Ecovila. E eu estou aqui com diversas pessoas junto comigo nesse webinário, que vão participar ao vivo e também estamos gravando, vai ficar disponível no YouTube. Muito bem. Então, o objetivo desse primeiro Hangout é falar um pouquinho sobre como vai funcionar o curso e por isso também que é uma aula aberta, principalmente nesse primeiro momento. E depois, num segundo momento, a gente vai fazer uma rodada de apresentação e aí cada um vai falar um pouquinho de si, então a gente vai ter essa oportunidade também. Então, primeiro falando um pouquinho sobre o curso, a gente tem essa nossa jornada de aprendizagem que basicamente são quatro vídeos-aula, o curso online com Morar Numa Ecovila, eles são quatro vídeo-aula e dois encontros ao vivo. Esse é o primeiro encontro deles. e a gente tem um Google Drive com diversos materiais, apostilas, guias práticos, então uma série de coisas que complementam o material do curso. Então, são dois encontros ao vivo e quatro vídeo-aulas. E esse Drive com todo esse material. E com isso você tem acesso vitalício a todo esse material. Tudo isso que eu falei, inclusive os webinários, a gente grava eles e aí depois eles ficam disponíveis. Você pode assistir quando quiser. E essas quatro vídeo-aulas, elas seguem uma lógica que ela começa falando na primeira aula sobre por que morar numa ecovila e buscando um propósito, o propósito individual de cada um para que se busque um alinhamento com a ecovila que você vai buscar depois para morar. A vídeo-aula dois, que é como mapear e encontrar uma ecovila. E aí sim, a gente já começa a falar de regiões, de como entrar em contato, como conseguir, de fato, chegar, visitar uma ecovila. Aí a parte, o vídeo três, a aula três, é como se voluntariar numa ecovila. Essa aula, na verdade, não é focada só em voluntariado, mas é focada já nessa etapa de mais aprofundamento da relação com a ecovila. Depois que você mapeou, que você encontrou, que você visitou, você começa a aprofundar um pouco mais a relação. E essa aula três é focada nesse momento de aprofundamento da relação. E, finalmente, a aula quatro, que é como planejar a sua transição de vida e morar, de fato, numa ecovila. Então, essa aula quatro, o objetivo dela é justamente a gente conseguir ter essa resiliência, um planejamento, inclusive, financeiro, para fazer essa transição para ir morar numa ecovila. Esse curso, ele é baseado na minha experiência pessoal, que eu já moro em ecovila desde 2012. Eu co-criei uma comunidade, já morei em mais de três ecovilas diferentes e ajudo várias comunidades ecovilas também. Fiz a minha pesquisa de mestrado sobre ecovilas e nessa minha pesquisa de mestrado eu tive a oportunidade de conhecer em profundidade também. Eu fiz um mapeamento de ecovilas do Brasil, então, eu conheci com bastante profundidade o movimento de ecovilas. Enfim. Com isso, eu pude sistematizar um pouco do que é o, vamos dizer assim, as principais dicas que as pessoas que passaram por esse processo poderiam dar para que você consiga fazer isso também. A ideia desse curso, como morar numa ecovila, ele é realmente apoiar pessoas que estão querendo fazer essa transição de vida. E, além disso, também pode apoiar as próprias ecovilas, o movimento de uma forma geral, ajudando tantas pessoas a encontrarem essas comunidades, como também as pessoas que estão nesse caminho chegarem mais preparadas para irem morar na ecovila. Porque nem toda ecovila tem condições de prestar auxílio total à pessoa que está chegando. Então, essa é uma oportunidade da gente também apoiar as pessoas a chegarem nas ecovilas, e isso é bom para as ecovilas, inclusive. Então, é algo realmente para contribuir com o movimento, de uma forma geral. Então, basicamente, esse é o funcionamento do curso. E aí, os webinários que são ao vivo, que é esse momento que a gente está vivenciando agora, eles têm uma particularidade, porque é uma oportunidade da gente se conhecer, e dialogar mais. A parte interativa do curso, ela acontece principalmente na sessão de comentários das aulas, então, tem uma interação entre os alunos, as pessoas vão se apresentando, inclusive a Eva, que está aqui nessa conversa, ela já se apresentou lá no fórum. Também tem mais duas pessoas que não estão aqui, que também já se apresentaram no fórum, ali comentando na primeira aula. A primeira aula é dedicada à apresentação, a aula zero, na verdade, que é a aula que explica todo esse funcionamento de como está o curso. E, além disso, tem esses quatro videoaulas que eu falei, e nessas quatro videoaulas também tem esse campo de comentários, onde a gente vai debater os temas que foram falados ali no vídeo. E, além disso, a gente tem esses encontros presenciais, que são uma oportunidade realmente da gente se conhecer melhor e dialogar juntos, e se ver na medida do possível e se ouvir. Então, é um momento de diálogo também, é uma boa oportunidade de interação. Então, porque, na verdade, esse processo de morar numa ecovila é o processo de se integrar numa comunidade. E, de alguma forma, aqui, a gente está formando uma comunidade também nesse curso online. Então, não é uma comunidade de moradia, onde a gente vai estar compartilhando um espaço físico e geográfico juntos, mas, de qualquer forma, é uma comunidade de interesse, onde a gente colabora uns com os outros e tem como acrescentar algo uns para os outros nesse processo. Então, é mais ou menos isso. E aí, nessa formação de comunidade, esse primeiro encontro, ele é aquele momento importante para a gente começar a se conhecer. Então, é um momento realmente da gente se apresentar e falar um pouco de si, falar da sua história de vida. Eu estou falando aqui um pouquinho de mim e, já, já, eu vou abrir a palavra para cada um se apresentar também. Porque esse é o momento. E, em todo encontro ao vivo, como esses que a gente faz nos cursos, a gente começa com a chegança ou check-in. A chegança ou check-in é esse momento que a gente chega e cada um fala onde eu estou agora. Às vezes, a gente chega com alguma bagagem que vem de fora e que a gente precisa trabalhar isso para conseguir estar mais presente na reunião, no encontro. Então, o check-in também é essa oportunidade de eu falar um pouquinho como é que eu estou chegando, como é que eu estou me sentindo. Então, é um bom momento para a gente fazer essa interação. Antes da gente fazer o check-in, eu só queria indicar duas referências que não estão no nosso Google Drive, até porque eu não tenho cópia digital delas. Uma é o livro Ecovilas Brasil, que é esse livro aqui. Eu participei, inclusive, da elaboração desse livro. Tem um capítulo meu, tem um capítulo da minha companheira, a Renata Gomes, também, onde ela fala sobre educação. O meu capítulo, eu falo sobre Ecovilas de sucesso. Esse livro Ecovilas Brasil, ele é resultado da produção do pessoal do Ecovilas Brasil, que fez primeiro um documentário usando o crowdfunding, um grupo do Dragon Dream, que usou uma metodologia colaborativa que se chama Dragon Dream para planejar um projeto de visitar 10 Ecovilas do Brasil. Eles fizeram um documentário que se chama Ecovilas Brasil. Esse documentário está disponível no YouTube. E, além do documentário, eles decidiram fazer também o livro para contar algumas coisas que não cabiam no documentário e também para poder convidar outras pessoas do movimento para colaborar também. Então, é um livro bem bacana que tem praticamente um capítulo escrito por cada pessoa diferente de várias Ecovilas do Brasil. Tem um mapeamento de Ecovilas também com o qual eu contribuí nesse livro. Então, é uma referência bem bacana. É da editora Bambual, da Isabel Valle, que é uma parceiraça também. E você no site da Bambual consegue ou também fala comigo depois que eu tenho algumas cópias do livro. Enfim, e outro livro que eu gostaria de indicar também, esse é um pouco mais difícil de arrumar porque é um livro estrangeiro, mas se chama Ecovillages. A Practical Guide to Sustainable Community. Um guia prático para comunidades sustentáveis. É do John Martin Bang. Certo? Não sei se dá para ler o nome aí. Enfim, esse livro é muito bacana também. Ele também fala de várias Ecovilas do mundo inteiro, fala do movimento de Ecovilas. É bem importante essa referência aí e pode te ajudar a conhecer um pouco melhor esse movimento. mas além desses dois livros físicos que eu mostrei aqui, no Google Drive do curso tem muito mais material para a gente aprofundar também nessa discussão sobre o que são Ecovilas, como elas funcionam, enfim, e como que a gente faz para se aproximar de uma, para visitar, para aprofundar a relação. Eu gosto de usar a metáfora do casamento. Quando você entra para Ecovilla, você entra para a comunidade, esse é o casamento que você faz com um grupo. Você está casando com várias pessoas, uma espécie de casamento. E o processo de você fazer esse casamento é como o processo da gente casar também com uma pessoa sem ser na metáfora. Então, como que a gente faz normalmente? Então, a gente primeiro sai para paquerar, então sai para conhecer pessoas, que seria o momento de conhecer Ecovilas. E aí, nisso, a gente vai se conhecendo e conhecendo as comunidades também, até que a gente comece a aprofundar a relação com uma Ecovilla ou uma comunidade e aí vai surgindo esse namoro. Então, depois que vem a fase da paquera, vem a fase do namoro e aí a gente começa realmente a aprofundar a relação. E essa é a fase que eu chamo do voluntariado ali. É o momento que eu realmente vou conhecer uma comunidade, vou conhecer uma Ecovilla e vou em profundidade com essas pessoas que moram lá e realmente é um namoro porque a gente se apaixona pelas pessoas, se apaixona pela comunidade e vai conhecendo. Enfim, é isso, uma fase realmente de namoro da comunidade da Ecovilla. E depois dessa fase do namoro vem o casamento que aí sim é a hora de morar na Ecovilla e assim como um casamento você pode casar na louca sem planejar nada, no amor, na paixão ou você pode fazer um planejamento mais detalhado e eu vou apoiar você a fazer um planejamento inclusive com uma festa de casamento que é a sua mudança para a Ecovilla. E o curso online ele fala sobre todo esse processo desde a paquera até o casamento. Então, é mais ou menos esse que é o processo do curso online. Então, agora sem mais delongas eu queria que a gente fosse para o check-in então para essa chegança que basicamente a gente vai abrir uma rodada para cada um que quiser, não é obrigado, às vezes a pessoa não quer ou quer ficar quieta na dela aí, mas o convite é para que a gente se apresente. Então, eu vou falar o meu nome, como está o meu tempo interno, como eu estou chegando e para isso a gente pode usar inclusive a metáfora do clima, usando realmente o clima, está ensolarado, está chuvoso, não sei o que, dependendo de como eu estou me sentindo, onde eu moro, de onde eu estou e como eu vim parar aqui nesse webinário, qual é a minha trajetória com esse tema das ecovilas, como é que eu vim parar aqui. Então, bom, vamos simplificar, na verdade eu acho que a primeira rodada pode ser assim, qual é o meu nome, como está o meu tempo interno, como eu estou chegando e aonde eu moro, falando um pouquinho sobre mim e essa trajetória do curso, beleza? Então, eu posso ir lembrando as pessoas também à medida que for rolando as rodadas. Então, quem tiver sem áudio ou sem câmera, enfim, e quiser mandar pelo bate-papo, tem um bate-papo aqui no lado que você pode deixar o seu comentário. Então, deixa o comentário aí se você não puder falar. Então, agora eu estou abrindo a palavra, então quem quiser se apresentar, é a Cheganço, o check-in, eu vou falar. o meu nome, como eu estou chegando, como é que está o meu tempo interno e de onde eu sou e como é que eu vim parar aqui nesse curso. Então, fique à vontade aí. A Eva, eu vi que ativou o vídeo dela. Você quer falar, Eva? Tá, peraí que eu não estou te ouvindo. Não sei o que aconteceu. Ah, você está ouvindo de lá, Eva? Ah, você desligou do WhatsApp? Você está ouvindo daí? Beleza, só que o seu microfone está no mudo, né? Deixa eu tirar ele para você aqui que eu acho que eu consigo ativar. Vamos ver, fala alguma coisa. Alô? Opa! Alô, alô? Falem aí. se eu continuar o domingo sabe o que parece que está aí, né? Rasta. Com áudio aberto. A Irassema chegou também. Conseguiu me ouvir? Opa, agora estou te ouvindo, Eva. Beleza. então consegui. Tá bom, então vamos lá. Vamos fazer esse check-in. Então, lembrando, quem sou eu, como eu estou chegando, de onde eu estou e como é que eu vim parar aqui no curso. Então, eu também, para não ser injusto, eu mesmo vou começar, depois então vai a Eva e depois vai o Sábio que já está no grau ali e depois a Irassema. Então, eu sou o Gabriel, eu estou chegando com um dia bastante ensolarado, assim, então, usando essa metáfora do clima, está tudo bastante ensolarado para mim. E eu estou aqui em Ursuca, na Vila do Serra Grande, um município, um município do sul da Bahia, estou na zona rural e, bom, Ecovila tem sido a minha vida desde 2012 e eu, como falei, sistematizei esse curso para compartilhar com as pessoas e é assim que eu vim parar aqui. Então, Eva, se você quiser falar quem é você e como você veio parar aqui quando você está chegando. Bom, na cortou um pouquinho. Ih, ela caiu, espera aí, Eva, deu uma cortada, pode falar de novo, não deu para te ouvir. Se puder falar de novo, acho que agora vai dar para ouvir. Eu me chamo, me chamo Eva Espindos, eu não estou te ouvindo de novo, travou de novo. Alô? Alô? O Eva, tenta aí sim o vídeo. Vamos ver. Desativa o vídeo, você consegue desativar o vídeo que aí acho que vai ficar mais, eu vou desativar o meu também aqui e aí acho que vai ficar um pouco melhor, vamos ver. Tenta falar. Vamos ver se a gente escuta agora. Não, eu me... Não. Não. Tem jeito não, está cortando. Travou de novo. Vamos ver agora, eu desativei o vídeo, vamos ver se vai, Eva. Tenta mais uma vez aí. Oi. Oi, eu desativei o vídeo. Aê, agora sim, agora está dando para ouvir, vamos lá. A gente está me desativando lá mesmo. Para mim cortou tudo. Alguém está ouvindo? A Eva não? Eu não. Tá, nem eu, também cortou para mim. Ô Eva, vamos esperar um pouquinho para ver se a tua conexão dá uma estabilizada aí, que acho que está falhando um pouquinho agora. Irassema, vamos aproveitar então que você já está com o áudio aí aberto e o teu está funcionando. Quer se apresentar rapidamente? Primeiro, estou super feliz, Gabriel, de estar aqui. Obrigada, eu amo você, você sabe, né? E eu estou feliz porque, bom, é um processo de amadurecimento de uma ideia que não está ainda certa, né? então, eu acho que vai ser bom essa troca aí, né? Eu estou chegando agitada de um dia de 10, 12 horas de trabalho, dei, sei lá, seis horas de aula hoje. E aí, não te ouvi, né? Que foi a pior parte porque cheguei agora da universidade, mas, eu espero poder, será que eu vou poder ouvir depois o que você falou hoje? isso que eu quero saber. Tá, isso que é importante. Vai, você está sendo gravada, esse vídeo vai subir. Esse vídeo vai subir, por favor. Tá, o meu projeto seria para daqui a uns seis anos, mas eu acho que, nesse período, fazer uma transição aí e encontrar, digamos assim, a ideia mais próxima daquilo que eu sonho. É isso. Massa. Legal, Irassema. Massa. Muito bom estar com você, né? A Irassema, a gente já se conhece pessoalmente, já fez um curso comigo de Dragon Dream, né? Então, foi super legal, né? Aquele curso, Irassema. Muito. E, enfim, foi um curso avançado de Dragon Dream na Chapada dos Veadeiros e foi bem bacana, nos conhecemos pessoalmente lá e aí fiquei bem feliz, Irassema, que você se inscreveu para o curso aí também. É muito legal, muito bom estar com você aqui e espero poder te apoiar aí nesse teu processo de transição para morar no Mecovila também. E aí, quem vai agora, vamos ver se... Eva, quer tentar de novo? Vamos ver, quem sabe agora funciona. também acontece dessas coisas, né? Quando sai no... usando internet aí, Brasil afora, cada um de um canto, a internet às vezes falha, né? Não tem muito jeito. Se alguém quiser, eu estou vendo que, pelo visto, a Eva ainda está com alguma dificuldade aí, se alguma outra pessoa quiser falar, fica à vontade. Tem pessoas mandando mensagens aqui, deixa eu ver aqui. Ah, bom, a Eva falou que é de Porto Alegre. Beleza, já temos uma informação sobre a Eva, massa. Ah, a Irassema acho que não falou, mas ela é de Brasília, né? Não sei se você falou, não. Ela está em Brasília. William, o William se apresentou aqui. Eu sou o William Brandão, estudante de desenvolvimento rural e segurança alimentar da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Nossa, eu nem sabia que existia isso, que sensacional. Atualmente, estou em Medellín, na Colômbia, fazendo uma mobilidade acadêmica. Estou aqui porque eu acho bem pertinente para a minha formação. Recebi aqui o e-mail, estou para conhecer mais de perto as ideias. A universidade fica em Foz do Iguaçu e eu sou mineiro. Nossa, sensacional. Nunca tinha ouvido falar dessa Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Incrível, muito legal mesmo. Estamos precisando disso, mais integração. Aproveito até, William, para comentar com você, já que você está em Medellín, na Colômbia, a Colômbia é um dos lugares, um dos países mais fortes do CASA, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina. O conceito dos assentamentos sustentáveis da América Latina, ele é a rede de ecovilas da América Latina. E não só ecovilas, como também assentamentos da Reforma Agrária e quilombolas indígenas. Enfim, o conceito de assentamento sustentável é mais amplo e inclusivo um pouco do que só ecovila. E o CASA, ele é esse conselho latino. E é muito forte na Colômbia. Então, fica a dica aí, se você está querendo se aproximar desse movimento, eu não sei se é exatamente em Medellín, mas na Colômbia, eu sei que tem muita ecovila e muita gente, muito ativista, que está muito forte ligada a esse movimento do CASA e da rede global de ecovilas, que é o GEM, o Global Ecovila de Networks. Então, depois eu posso te passar alguns contatos, aí me escreve que a gente, eu acho que eu tenho o seu WhatsApp, né, William? Aí a gente se fala também para eu te mandar esse contato aí. A Eva segue aqui com a apresentação dela. o meu projeto é morar no meio da Mata Atlântica, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Devo começar a construir em Super Adobe em 2019. Oh, sensacional! Já está quase fazendo a transição, então já vai construir ano que vem. A Eva já está aí largando na frente. Que massa! Também espero poder te ajudar nesse processo aí, então, Eva. Então, se você já tem o local, acho que você já já deu alguns passos aí nessa direção também, né? Muito interessante. A terra está adquirida e paga. Maravilha! É isso aí. E, bom, depois você vai escrevendo aí mais sobre o projeto, né? Mas escreve aí, fala se a ideia é você montar uma Ecovila ou se é da tua família, se vai ser aberto, fechado, se você já tem alguma ideia de qual que é o objetivo do grupo que você quer montar lá, se o caso é ser um grupo, enfim. Algumas perguntas aí, acho, para dar uma apimentada. Alguém mais quer se apresentar? Se quiser ligar o áudio ou o vídeo, fiquem à vontade aí também, gente. Agora é a rodada de apresentação, é um bom momento da gente começar a se conhecer. Tem quantas pessoas aqui na ligação? Nove, né? Por enquanto se apresentaram eu, a Irassema e a Eva. Tem outras oito pessoas. Muito bem. Quer dizer, outras oito não, e outras seis. Enfim, se alguém mais quiser, a Will, que mandou por texto também, né? Então, cinco. Então, cinco pessoas que ainda não se manifestaram. Uma delas que eu conheço aí é o Sávio Rasta, que eu vi que tinha caído e voltou agora. Não sei se você está com o microfone, com o vídeo aí, se você quiser falar ou não, Rasta. Mas você também pode escrever aí pelo chat, tá bom? aí, olha ele aí. Beleza, cara? Tranquilo. Então, diga aí como é que você está chegando, quem é você, de onde você fala, qual o seu processo para as aquelas duas. tá chegando no som bacana aí? Tá, tá sim. Eu estava escutando a minha própria voz, então vou colocar no mudo o meu para não dar a microfonia. Beleza. Meu nome é Domingos Sávio, sou aqui do Ceará, Grato. É isso aí, a gente está nesse processo de vivência, de aprendizado sobre permacultura, decrescimento, novas formas de se viver, né? Aí eu tive o prazer de conhecer você, estamos aí, apenas aprendendo. Nossa, Rasta, é isso aí, estamos juntos, cara. Muito bem, estou falando contigo aí. É isso aí, vivendo e aprendendo juntos. Já nos conhecemos aí também, né? É bom que a galera conhecida aí. Sempre bom estar junto. Estou vendo aqui que a Eva complementou aqui a apresentação. Estou falando, ah, os filhos não têm interesse, mas irei nem que seja solitária, mas vou envelhecer, gostosamente. Algumas pessoas, amigas, têm interesse de ir, mas como se sabe, as relações humanas são uma caixa de surpresa. Pois é, essa questão humana é realmente é o determinante, né? Nesse processo de criar um projeto, né? Mas que massa que você já está bem encaminhada aí, acho que vai desfrutar bastante aí desse processo. Enquanto as outras pessoas não se manifestam aí, que ainda estão aí assistindo só, talvez não queiram se apresentar também, tudo bem, fiquem à vontade. Não quero coagir ninguém a fazer nada que não queira, mas os outros que quiserem se apresentar, por favor, fiquem à vontade, mas aí eu já queria lançar uma outra questão aí para a gente já começar uma segunda rodada de apresentação, né? passada essa chegança, esse check-in, que é a pergunta quais são as minhas expectativas para o curso, né? Então, quais são as minhas expectativas para esse processo aqui, né? Que a gente está começando hoje do curso online de como morar no Mecovila. Então, se alguém quiser comentar sobre isso, né? O que eu espero, né? Então, como eu falei já um pouquinho sobre o curso, tem esses encontros, né? Tem esse no começo e tem o outro encontro que é no final, né? O encontro do final. Ele vai acontecer no dia 12 de dezembro, que é uma quarta-feira também, das 8h às 22h, igual a de hoje, do de Brasília. E, enfim, além desses momentos ao vivo, tem as aulas, né? Então, são quatro videoaulas, a gente tem o material complementar e tem essa comunidade que a gente está formando, né? Criamos também um grupo WhatsApp, vamos experimentar isso, ver se funciona. Se não funcionar, a gente pode transferir essa comunidade para uma outra rede aí que seja do agrado de todos também. Por enquanto, eu coloquei no WhatsApp todas as pessoas que já se inscreveram e confirmaram tudo. E ali a gente já começou uma interaçãozinha, né? Já está bem bacana. E o WhatsApp é uma rede simples, né? Porque todo mundo já está nele e já usa, mas ao mesmo tempo pode virar uma complicação, né? Principalmente em momentos de ansiedade, por exemplo, das eleições, que teve muita mobilização, todo mundo ficou meio doido, né? Então, eu também não quero ser um obstáculo na sanidade das pessoas, né? Então, eu acho que o grupo de WhatsApp vai ficar lá enquanto for saudável para a gente que ele funcione ali enquanto grupo de WhatsApp. Senão, pode virar um grupo de e-mail ou a gente pode realmente concentrar isso no... Concentrar isso, sei lá, no próprio site mesmo que já tem ali as caixas de comentários, né? Os diálogos podem ir por ali. Eu posso abrir uma aula uma aula mais ampla, né? E, assim, uma aula final, vamos dizer assim, sei lá, após todas as aulas ali que seja só para a gente colocar esses comentários e debates e tal, enfim. Dá para fazer por tópicos, inclusive, enfim. A gente pode estudar e outras maneiras de interagir, mas essa interação sem dúvida alguma vai acontecer, né? E é assim que é o curso. A gente começou hoje, né? Algumas pessoas já tiveram acesso à primeira aula, algumas vão ter... Já estão abertas aquela aula inaugural, que é esse jornal de aprendizagem que tem todo esse... O link para o Google Drive, não sei o quê. Outras pessoas já tiveram até a primeira aula liberada, o ritmo vai sendo bem individual do processo de cada um, né? Ali, isso é um dos pressupostos desse curso também, dessa vivência, né? Que ela é muito autoconduzida, muito autodirigida, né? A ideia é que se você está nesse processo de transição de vida para uma comunidade, você vai precisar se empoderar da sua própria história de vida, do seu próprio processo de aprendizagem. Então, a própria dinâmica do curso é um convite para você começar a experimentar isso na prática também, né? Tanto a parte de formação de comunidade do grupo, quanto essa parte da autonomia individual também, do que eu preciso, né? E aí eu vou correr atrás, né? Então, eu estou aqui para apoiar o processo de aprendizagem de vocês e para que vocês corram atrás do que vocês estão afim, né? Então, por isso agora que eu queria também ouvir de cada um aí que está interessado no tema, é saber quais são as suas expectativas para esse processo que a gente está começando hoje e que conclui no dia 12 de dezembro, né? Então, o que você espera desse processo do curso online que eu moro no Mecovila? E aí, está aí aberta a palavra, quem quiser, a casa é de vocês também. Irassema, já está aí com o vídeo aberto e tudo, pode ser? Vamos lá. Pode. Sei lá, eu me sinto muito crua porque eu acho que, bom, para mim tem uma questão de idade, né? E de ser um projeto para a minha aposentadoria, né? Pode acontecer no ano que vem, dependendo do que vai acontecer com a situação aí geral, como pode acontecer, que seria o normal, daqui a só seis anos que eu vou poder me aposentar. No entanto, eu tenho uma atividade intelectual, né? E artística que eu pretendo manter até o último minuto, segundo tempo da minha vida, né? Espero poder mantê-la. E eu teria interesse, eu não sei como que... porque eu não me imagino mais trabalhando na terra, entende? Com a minha formagem, quer dizer, um pouco sim, mas não assim de dizer, ah, vou fazer um projeto de agro... com a festa, enfim, até acontecer, mas eu acho que meu interesse seria mais como formar uma comunidade, né? com pessoas que tivessem interesses mais ou menos parecidos, poetas, músicos, artistas e pessoas assim. Mas eu não sei se também o meu pensamento está certo, entende, Gabriel? Pode ser que você me diga... E é roubado, é melhor você estudar bem as profissões que vai dar mais certo ter um engenheiro, um médico e um artista e um advogado, sei lá o quê, um ex, né? O ex, sei lá o quê, do que ter um bando de artista ou intelectual maluco junto, brigando, sei lá o quê. Eu fico com receio e também não sei nem por onde começar, saca? Não sei nem... Porque a minha ideia seria voltar para... do Rio, acho que aqui no Brasil eu não vou ficar, né? Minha família está lá, meu filho está lá, meu filho não quer vir para cá, meu neto está lá, então eu imagino ir fazendo essa transição por perto do Rio, que eu também não sei nem se tem, como é... E tem outra coisa, quer dizer, o espaço físico também é importante, então eu gostaria que fosse um lugar que desse para a gente caminhar em volta, caminhar, ter lugar para caminhar, então o que adianta eu estar em um lugar cercado, perto de Nova Iguaçu, está entendendo? Que tem muita violência, e hoje no Brasil, e hoje no Brasil, essa é uma questão... O que é que eu ia para o campo para ficar presa num arango farpado com meia dúzia de pessoas? Então, essas coisas me angustiam em relação a esse projeto e eu queria apenas, nesse curso, começar a conversar sobre elas, porque a gente conversou sobre isso naquele nosso encontro, conversando sobre outros assuntos, muitos, te imaginam esse, né? Massa, massa, é isso aí, nem cabia tanto também, porque a gente estava ali no processo do Dragon Dreaming, que eram outras questões total, mas assim, tem muita relação, na verdade, eu acho que muito daquela vivência que a gente teve ali no Dragon Dreaming vai ajudar também no processo, pô, muito legal te ouvir, eu acho que assim, claro, vamos conversar, na verdade, eu também não sou dono da verdade, eu não sei mais ou menos o que ninguém, eu não sou um, eu não tenho todas as respostas, mas acho que a gente junto aí no diálogo pode ir construindo esse teu processo, é legal que você talvez tenha bastante tempo para isso, não sabemos, dependendo do que vai acontecer aí no futuro, o futuro no Brasil está bastante incerto, ninguém sabe quais vão ser as mudanças, principalmente para quem é professor, como você, provavelmente vão ser os que mais vão sofrer pelo que a gente está vendo aí, os sinais, como eu também, apesar de eu não estar em nenhuma instituição, mas eu também sou professor de alguma forma, e a nossa classe está ameaçada pelo novo governo, eu também sou ativista social, você também é, sei que também dessa forma também está sendo ameaçada, é artista que também é ameaçada por esse governo, então está na mira total, enfim, talvez tenha que fazer essa fuga, mais cedo do que o planejado, mas se der para fazer nesses seis anos, é bom que você vai poder fazer com todo o processo de transição, com toda a calma do mundo, né? Sobre isso de manter a atividade artística, essa coisa de você não se enxergar muito fazendo um trabalho rural, né? Eu acho que total funciona, sabe? Eu acho que, não lembro se eu já comentei com você, mas tem uma ecovila chamada Terra Una, que eles fazem, inclusive, eles abrem editais onde eles convidam artistas para ir fazer residência lá, então talvez seja até interessante para você fazer uma residência lá, até para você fazer essa experiência como uma pessoa de fora que está indo lá, e aí você, no seu próprio desenho da sua experiência, você, quando chegar a sua vez de oferecer isso para outros artistas, talvez você já esteja mais preparada, né? e já sabe como é e já vai saber também como foi para você, o que foi o lado bom, o que foi o lado ruim, o que você gostou, o que você não gostou, até para você conseguir desenhar talvez um desenho de residência artística também, né? Então já fica aí até uma sugestão, né? De uma coisa legal para se fazer, né? O que eu chamo de voluntariado aí nos vídeos, e que na verdade nem é um nome tão legal assim de voluntariado, são essas vivências, né? É uma oportunidade das pessoas conhecerem o mundo das ecovilas e também é uma oportunidade das ecovilas se oxigenarem, né? Então é uma relação ganha-ganha de alguma forma, apesar de que para a ecovila dá um trabalho, né? Porque você tem que receber a pessoa, toda a logística, a alimentação e não sei o que, e o trabalho, né? Enfim, como é que vai organizar isso? Não é simples, né? Mas de qualquer maneira a ecovila também ganha bastante com a vinda dessas pessoas, né? Então imagino que se você produz arte é interessante que você esteja em contato com outros artistas também, né? Acho que um artista inspira o outro, né? Como você falou, você é, ah, não sei se um ambiente de artistas, né? Talvez não seja legal uma monocultura, né? Uma ecovila só de artistas, não sei se tem resiliência, né? Eu não sei se talvez as questões que são típicas de artistas vão começar a dar atrito demais e aí não ter gente diferente talvez torne a coisa... Eu acho que assim, né? Toda comunidade tem uma linha que gruda, né? Tô vendo aqui que o Rasta vai sair. Valeu, Rasta! Tamo junto aí, mano. Fica à vontade aí. Valeu. Enfim, se quiser falar alguma coisinha antes de sair aí, Rasta, eu ainda quero falar mais uma coisa pra ir a cima, mas se você quiser ainda dar mais uma palhinha aí, fica à vontade. Se não, também... Tá chegando o som? Tá. É só agradecer o espaço, infelizmente não posso ficar mais, tem outros compromissos, mas é isso daí. Valeu, paz e bem. Valeu, Rasta! Tamo junto aí, mano. É isso aí. Enfim, mas é isso, né? Talvez não uma monocultura do... do... do tipo de gente que vai estar lá, mas, assim, tem uma cola, né, que vai unir as pessoas que é semelhante. Então, sei lá, somos artistas, mas a hora que você bota um monte de artista junto, na verdade, eles vão ter visões diferentes também do que é arte, do que é ser um artista, né? Então, até num grupo que parece homogêneo de fora, quando o grupo começa a se conhecer melhor e aprofundar a relação, vai vendo que, nossa, são visões completamente diferentes e que existe uma pluralidade, uma diversidade, mesmo numa aparente monotonia, né? Vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer maneira, talvez realmente uma ecovila só de artistas não seja o caminho, seja mais interessante também. Enfim, vamos conversando, né? Acho que também eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu acho que como ideia já é sensacional, assim, eu já com certeza vou querer ir visitar. E sobre esse projeto de aposentadoria, que eu vi que é o projeto da Eva também, Eva, e aí já dialogando também com o teu projeto, eu vi, Eva, que você tinha caído, então não sei se você entendeu, mas a gente começou uma rodada nova agora que é para falar um pouco sobre a sua expectativa para essa vivência que está começando agora e termina no dia 12 de dezembro, né? Do curso online como morar no Mecoville. Então, o que você espera desse processo? Então, se você quiser digitar aí, não sei se você está com áudio ou não, ou então vai preparando aí para falar, a gente pode tentar de novo, ver se a conexão ajuda. Enfim, mas só apontar uma coisa que eu acho que serve tanto para a Irassema quanto para você, Eva, e na verdade para várias outras pessoas, que é uma tendência, que está agora, que é de pessoas de terceira idade, idosos, que estão procurando criar uma Ecovila ou uma comunidade ou uma maneira de estar juntas para envelhecer juntas e compartilhar tanto a vida, as coisas boas da vida, como também compartilhar os desafios, né? Então, sei lá, vai precisar de cuidador, aí já divide os gastos do cuidador entre várias pessoas também, mas ao mesmo tempo são pessoas que não querem nem ser um fardo para a família, né? Então, não querem ter um peso para os familiares, então, ficar na casa dos filhos, que os filhos têm que ficar cuidando, não sei o quê, que é aquela situação super vulnerável, né? E nem também querem ser colocados numa casa, né? Num abrigo, sei lá, num retiro, enfim, que não tem nada a ver, que tem pessoas que nunca viam na vida e que não tem a mínima afinidade, né? E pelo contrário, eu vou planejar, junto com pessoas com quem eu já tenho afinidade, como eu quero envelhecer, né? E como que eu vou querer seguir até o fim da minha vida, né? Eu acho isso sensacional, eu acho que isso é uma coisa totalmente de 2018, né? Que a gente tem uma longevidade muito maior, né? Então, uma pessoa de 50, 60 anos, né? Dependendo das regras aí que estão vigentes e da sua capacidade financeira que pode se aposentar e ainda tem mais 30 anos pela frente, né? E como que eu quero passar esses próximos 30 anos, né? Podendo fazer caminhadas, fazendo arte, enfim, né? E desenhar isso, né? E preparar isso de alguma forma pra que isso possa acontecer e ter um ambiente que proporcione isso que eu quero ter até o fim da minha vida, né? Eu acho isso sensacional, né? Maravilhoso. Eu acompanhei um grupo de 10 mulheres de Salvador que têm idade entre 50 e 70 anos de idade que estão criando uma Ecovila na zona urbana de Salvador que chama Ecovila Maria, né? Um grupo sensacional. Três delas são irmãs e já moram juntas e cuidam, compartilham os cuidados da mãe que tem 96 anos, se eu não me engano. Uma senhora fantástica também, tem histórias incríveis, assim. E, enfim, eu acho incrível isso, sabe? Eu acho que é um processo que vai crescer muito nos próximos anos e eu acho que é justamente esse processo que é o que eu entendo que é o processo de criação de comunidade de Ecovila, que é, por um lado, eu me tornando ator do meu processo de criação de comunidade e, por outro lado, eu também, não só de criação de comunidade, mas, assim, o meu processo de vida, né? Quem eu sou? Para onde eu quero ir? O que eu quero para a minha vida? Eu quero uma vida mais saudável? Eu quero me alimentar melhor? Eu quero viver mais próximo da natureza? Mas, enfim, quais são as coisas que eu quero para a minha vida, de fato, né? E me apropriando disso e construindo os caminhos da minha vida para que eu chegue onde eu quero ir? E, por outro lado, também uma questão coletiva, né? Que aí vem um pouco do que a Eva trouxe, né? Das questões humanas, né? Que nunca são simples e que tem esse processo, mas que, ao mesmo tempo, também é muito bom, né? Eu não gosto de ficar sozinho, acho que ninguém gosta, né? O ser humano é um ser humano, é um bicho social, né? Os mamíferos superiores, os primatos, de uma forma geral, têm necessidade de grupo, né? Então, isso faz parte da nossa biologia, nem todo mundo é assim também, né? Não quero generalizar, mas acho que, inclusive, na comunidade, se você está criando, né? Se é uma comunidade intencional, não é um lugar onde você já mora e que você só vai passar a sua velhice onde você sempre esteve, mas é um lugar que você está desenhando para ter a experiência que você quer, né? Você tem a oportunidade de deixar isso um pouco mais alinhado, né? Então, acho que é uma proposta incrível mesmo. Enfim, não sei se a Eva vai conseguir falar por áudio agora. Eva, quer tentar? Eu já falei um pouco para você também agora, mas acho que se você quiser tentar de novo, falar sobre as suas expectativas para esse próximo mês, menos de mês, né? É, um mês mesmo. Ah, aqui, ela está digitando aqui. Eu acho que é o que ela quer fazer, né? O projeto dela. Ensinando arte e artesanato na cidade de Cambará do Sul, que é turística com os canyons. Que legal. Fazer vídeo sobre todo, documentando todo o processo. Estou me capacitando em marketing digital e desenvolver com o andar e desenvolvimento com a participação de todos. Sensacional. Esse processo de documentação, ele é super importante, né? E, infelizmente, quando eu mudei para a aldeia, eu não tinha câmera. Na época também não era, os smartphones não eram o que são hoje. Eu não tinha smartphone quando eu mudei para a aldeia. Olha, outros tem na 2012. É agora. Não faz nem tanto tempo assim. Então, desde 2011, 2012, eu não tinha celular, então eu não tinha nem como registrar direito. Eu tenho algumas fotos de baixíssima qualidade e tal. Mas é super importante registrar. Eu lamento muito não ter registrado esse processo todo que foi de construção da aldeia, a comunidade que eu morei por cinco anos. Enfim, a gente tem alguns registros, tem um mini documentário de dois anos da aldeia e tal. Tem algumas coisas, mas muito se perdeu desse processo inicial que é super bonito também. E eu estou vendo que tem uma convergência entre o seu projeto e o da Iracema, né, Eva? Porque você também está querendo ensinar arte e artesanato na cidade, né? Então, estou vendo que você também tem essa pegada de arte e artesanato. São irmãs de projeto aí. Legal que a gente está no mesmo grupo. Acho que vocês vão poder se ajudar bastante também nesse processo, né? Muito bacana. Eu, infelizmente, não tenho esse dom artístico, artesanal. Quem sabe eu descubro isso ainda, né? Estou ainda no começo da minha vida, ainda tenho bastante coisa pela frente. Eu, quando eu comecei meus processos de transição aí, eu cheguei a fazer uns colares de miçangas e de sementes e tal. Mas isso é um artesanato muito tosco, né? Assim, não dá para chamar de arte, né? Foi mais uma brincadeira. O que eu fazia, né? Sem desmerecer quem faz esse trabalho, o que eu fazia era uma coisa muito tosca. Mas eu vi que, assim, à medida que eu fui me encontrando, eu percebi que a minha arte está bem mais relacionada ao processo das pessoas, da gestão social, política, né? Tomada de decisão, da organização, enfim, é algo que me entusiasma muito mais, né? A minha arte está muito mais voltada para isso, para facilitação, né? A Irassema já teve oportunidade de presenciar o meu trabalho um pouquinho, né? Então, eu percebi que é algo que eu faço bem, que eu gosto de fazer, que me nutre e com a qual eu posso viver também financeiramente falando. então, eu fui mais para aí, mas, enfim, muito legal, muito legal ver vocês aí, artistas. Ela está falando que o foco é um pouquinho diferente, né? Porque a Eva, ela comentou aqui que ela é instrutora de artes e uma fundação de atendimento sócio-educativo, com foco em lã e feltragem. Nossa, que legal, que massa, que legal, sensacional, muito legal mesmo. já está super bem estruturada a coisa, né? Porque o teu projeto, você está aí nesse local que é de cânions, né? Que já tem esse atrativo turístico, então, já tem uma atratividade, né? Não é só uma cidadezinha, né? Porque eu não sei como é que vocês se sentem em relação a isso, mas eu moro numa vila bem pequena, né? aqui de 4 mil anos, de 4 mil habitantes, de 4 mil habitantes e eu não tenho muito espaço para desenvolver o meu trabalho aqui, né? Tem um pouco, mas ele é restrito, né? Mas aí é interessante você estar num lugar que tem essa oxigenação, tem pessoas vindo, que isso, inclusive, aumenta as possibilidades de trabalho também, né? De oportunidades, essa oxigenada toda mesmo. Ela está, aqui a Eva complementou, falando que resgata técnicas milenares. Nossa, que trabalho maravilhoso. Incrível, incrível. Se você puder aí nos próximos encontros aí ou agora mesmo, se você tem aí, quiser, né? Se quiser mostrar um pouco do teu trabalho aí, eu já estou encantado só de ouvir falar. Nossa, sensacional. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Maravilhoso. Ué, caiu, parece. Que pena. Enfim, nossa, muito bacana, né? O processo dela aí. É... e acho que vai dialogar muito, né? Era assim, apesar de ser uma abordagem um pouco diferente, mas tem bastante convergência também. Muito massa mesmo. Eu fiquei curioso para ouvir as outras pessoas que estão aí, elas estão tudo quietinhas aí, tem várias pessoas, não se manifestam. Eu sei que vocês estão aí, hein? Mas, enfim, se vocês quiserem comentar aí um pouco sobre isso que a gente vem discutindo, fiquem... A galera está falando uma coisa... Será que a gente... Desculpa, as pessoas sabem que tem que apertar na tela, no nome delas, para poder aparecer o áudio, o vídeo, não sei o quê, aí elas têm que apertar acima do ícone. A galera sabe como fazer? Legal, né? Uma boa questão é que você levantou. Se alguém tiver com alguma dificuldade, gente, comenta aí no chat que eu posso ajudar vocês. A Valera acabou de botar aqui um comentário, deixa eu ver aqui. A minha ideia vai ao encontro às da Iracema. Depois de passar os últimos 10 anos morando a bordo de um veleiro, nossa, que experiência incrível. Hoje eu moro em Búzios e tenho uma pousada, mas gostaria mesmo de poder reunir pessoas que estejam aposentadas e com vontade de continuar produzindo em comunidade e cooperando. Sou pedagoga, especialista em educação à distância, artista plástica e atualmente pousadeira. Pensei em fazer uma experiência com a própria pousada, unindo pessoas com vivências e formações diferentes. Minha conexão está muito ruim para transmitir áudio e vídeo, desculpem, boa noite. Pô, Valéria, é sensacional, a tua história, se você já está fazendo tudo isso, você já está fazendo o seu processo aí também, muito bacana. Acho que assim, não sei se você conhece o Workaway, depois eu posso te mandar mais referência para isso, me escreve que eu te mando a referência, eu conheço o pessoal do Workaway que criou. O Workaway, apesar desse nome gringo, é uma plataforma que foi criada por brasileiros e é uma plataforma de troca de trabalho por hospedagem em vários lugares do mundo. Tem muitos hostels e pousadas nessa rede, então talvez seja um bom começo para você experimentar esse processo de receber pessoas, por exemplo, se você tem vontade de fazer isso nessa via mais solidária, você recebe a pessoa, a pessoa faz algum trabalho que te dá um alívio em troca da hospedagem, com isso a pessoa também consegue viajar de uma forma muito barata, então é uma relação ganha-ganha bem bacana e é uma oportunidade de receber pessoas e experimentar um pouco dessa construção coletiva. Então, da mesma forma que eu comentei ali da outra Ecovila que eles abrem um edital, às vezes você pode abrir um chamado, uma residência artística aqui na pousada, enfim, vamos fazer aqui uma vivência, criar um mini projetinho juntos e já ir experimentando como é que é esse processo. Pelo que eu entendi, você está agora em Búzios, depois de ter viajado de veleiro, então Búzios também é um lugar turístico, interessante que tem um fluxo grande de pessoas, tem um atrativo grande, talvez seja um lugar que você conseguisse implementar isso de uma forma bem bacana, muito legal, Valéria. Depois me escreve que eu te passo o contato do pessoal do Workaway, que aí você pode entrar nessa rede, você já está com a infraestrutura dada aí, então acho que é perfeito. E depois também, se você puder aí, manda também, não sei se tem link aí da tua pousada para a gente conhecer também. Outras pessoas que tenham aí projetos, me escreve por WhatsApp, eu vou mandar aqui no chat o telefone ou por e-mail também, o meu e-mail é gabrieldred, gabrieldred, tudo junto, dred escreve d-r-e-a-d, arroba irradiondoluz.com.br, arroba irradiondoluz.com.br, você pode me escrever lá no e-mail que eu te respondo também. Mas ela mandou o link aqui, eu já vou falar, peraí que eu estou só te... Pronto, mandei o meu WhatsApp aí para você. A pousada Gente Bonita, o site é pousadagentibonita.com.br, sensacional, depois eu vou querer conhecer, muito legal, saber do teu projeto, Valéria, parabéns aí, você já está com a faca e o queijo na mão, fazer acontecer. Vocês todas, na verdade, nós todos, todo mundo já está com tudo na mão, é só fazer mesmo, acontecer. eu não falei de mim, ah, peraí, o Júlio comentou aqui, vamos ver dele aqui, o Júlio Ferreira, desculpa, Júlio não, Júlio, a Júlia comentou, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 31 anos e trabalho como advogado aqui, estou querendo conhecer outras formas de viver a vida e fiquei curiosa com essa ideia de Ecovila. Júlia, na nossa comunidade do curso online Gestão de Ecovilas, tem, que é um outro curso que eu já dei algumas edições e que tem uma galera que já mora em Ecovila faz tempo, bastante experiente, o foco é um pouco diferente desse de agora, que a gente está aqui, que é muito mais esse processo que vocês estão, o Gestão de Ecovilas ele já é um aprofundamento mesmo, eu já estou criando Ecovila, já tenho conflitos, já tenho questões reais aí para tratar. Enfim, mas é bem bacana também, eu acho que depois do curso online morar no Ecovila vale a pena fazer o Gestão de Ecovilas, mas o que eu queria comentar é que na nossa comunidade das pessoas que já fizeram o curso online de Gestão de Ecovilas, tem algumas pessoas que moram em Belo Horizonte ou que moram próximas de Belo Horizonte em Ecovila, em projetos de Ecovilas, né, então inclusive em Moeda, não sei se você já ouviu falar, acho que é um município que se chama Moeda, tem uma Ecovila lá, né, então é bem interessante você conhecer também para você poder conhecer pessoalmente. Me escreve que depois eu te ponho em contato também com o pessoal, é bem bacana o pessoal lá da Ecovila. Agora eu esqueci o nome, Ecovila, ah, não, eu esqueci, é melhor eu não falar se não falar o nome errado, é tanta Ecovila na cabeça que eu posso estar me confundindo. Também tem várias pessoas de Ecovila no próprio grupo, né, então fica meio complicado de lembrar de tudo. Gabriel, Oi? Uma pergunta, tem projetos de Ecovila no estado do Rio de Janeiro? Tem, tem sim, tem sim, inclusive tem um parceiro que é o Muriquiaçu, o Wilson do Muriquiaçu, Muriquiaçu é uma comunidade que se eu não me engano tem seis pessoas morando lá hoje, eles têm um programa desse de experiência, né, que eles também não sabem exatamente como chamar, eles não chamam de voluntariado, mas eles oferecem uma vivência de permacultura na Ecovila, chama Muriquiaçu, né, açu de grande, né, aquela palavra indígena, né, Muriquia, do jeito que se fala mesmo, uma palavra não tão comum, mas, açu com cedilha, é, e, que eu conheço mais, né, e tem a El Nagual também, que eu conheço, o Heraldo da El Nagual, que também tem um programa de receber pessoas, eu acho que lá é um pouco menor a comunidade, tem uma outra comunidade agora que eu não tô me lembrando o nome, mas que eu participei de um programa de TV que tem no meu canal no YouTube, o canal no YouTube é youtube.com barra irradiando luz, se você procurar lá no canal no YouTube do irradiando luz, tem essa entrevista, esse debate que eu participei sobre Ecovila na TV Futura, no canal Futura, e nesse, nesse debate aparece uma outra Ecovila que também é no Rio de Janeiro, além do Heraldo da El Nagual, que é essa outra que eu comentei, que tá nesse debate também, é uma pessoa que eu já conhecia também, ele faz parte do CASA, tá nessa rede internacional de comunidades, o Heraldo da El Nagual, mas tem essa outra comunidade que agora eu não consigo me lembrar o nome que tá lá, e se eu não me engano na região serrana do Rio tem bastante coisa também, e eu acho que no Rio de Janeiro tem algumas casas coletivas também surgindo, sabe, então é um movimento que tá fortalecido, agora de cabeça, assim, eu não sei dizer, mas que tem, tem. Bom, se alguém mais quiser digitar aqui sobre os seus projetos, fique à vontade também, tem o João, que tá aí, ainda não se manifestou, e o Will, que falou no comecinho, mas não falou mais, se vocês quiserem complementar aí, fiquem à vontade, eu não falei de mim também, né, quais são as minhas expectativas para esse encontro, né, para esse processo, a minha expectativa é que a gente possa fazer isso que a gente já tá fazendo mesmo, de fazer essa troca, né, de eu conhecer melhor, vocês que estão participando do curso online, que a gente vá aprofundando essa relação, que eu consiga conhecer melhor o projeto de vocês, e quais são as demandas, né, entre aspas, para onde vocês querem chegar, para que eu possa também apoiar de uma forma geral, né, eu tenho dedicado boa parte dos meus esforços nos últimos anos para apoiar pessoas a fazerem suas transições de vida, né, tanto em cursos presenciais quanto online, e esse curso online como morar no Mecovila, ele tem esse objetivo, de ajudar as pessoas que estão nesse processo, a estruturarem um pouco melhor as suas ideias, né, e traçarem esse caminho para morar no Mecovila, né, então ele funciona tanto para alguém que ainda está morando na cidade, nunca ouviu falar do Mecovila, mas sonha em fazer algum tipo de transição, não sabe exatamente como, nem porquê, nem o que é uma Mecovila, até uma pessoa que já está com a faca e o queijo na mão, né, que já está praticamente morando no Mecovila, já tem a terra, né, ou já está aí gerenciando um projeto que tem esse potencial de se tornar uma Mecovila, enfim, e aí ajudar a fazer essa transição para alguém que já está nesse ponto agora de realmente realizar, né, ou alguém que está num nível mais intermediário entre um e outro, né, não está nem totalmente cru e nem já se jogando, né, alguém que ainda está ali estudando, mas já traçando um caminho, enfim, é mais ou menos isso, né, e aí tem o curso online de gestão de Ecovila, que é um curso bem mais intensivo, né, mais extenso, ele é mais profundo também, já trata de temas de conflitos em grupos, né, ele já vai para essa dimensão mais coletiva também, né, enquanto esse processo do Morar em Ecovila, muitas vezes é um processo um grupo, mas é um processo bastante individual também, deu-me encontrar, né, quem sou eu nesse ambiente da Ecovila, aonde eu quero chegar nesse processo de comunidade, então, o meu objetivo nesse nosso próximo mês aí, que a gente vai ter juntos, é apoiar o seu processo de transição de vida, né, então, basicamente é isso, é apoiar você nesse teu planejamento, seja ele para agora, seja ele para daqui seis anos, seja ele ainda um estudo que eu não sei exatamente se vai ser uma Ecovila, se vai ser na zona urbana ou rural, né, se vai ser uma pousada numa zona mais urbana, ou se vai ser um sítio numa zona mais rural, se vai ser coletivo, se vai ser mais individual, isso é algo que também dá para ajustar, né, não é preto no branco também, você não precisa nem estar 100% coletivo, nem 100% sozinho, né, tem várias nuances nisso, né, as Ecovilas mesmo fazem desenhos diferentes de quais são os momentos coletivos, quais são os momentos onde está cada um na sua privacidade, né, então, também dá para balancear isso no coletivo também, né, eu acho que isso é uma das principais dimensões do desenho da comunidade, né, enfim, essa é a minha expectativa, é poder apoiar esse processo de uma forma mais efetiva, entendendo melhor também quais são as suas demandas, então é isso, é assim que eu entendo que vai ser esse processo todo, e, enfim, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso, mas é isso, o que eu, o que eu tinha programado para esse encontro era isso até agora, eu não sei se a gente continua, se alguém tem mais alguma questão, acho que podemos aproveitar que estamos aqui, né, se alguém tiver mais alguma questão para trazer aí, eu não sei se alguém já começou a assistir os vídeos do curso online também, tem alguma questão relativamente a isso, a Eva falou que infelizmente a net dela caiu várias vezes, Eva, tudo isso que a gente está conversando aqui está gravado, tá, então não se perde e a gente pode tentar marcar uma outra conversa aí, ou mesmo por WhatsApp, vamos conversando por áudio, né, Irassema, você quer falar? Fala aí. não, para mim está bom, já tem tanta coisa, já, você já me deu, foi muito generoso, já, como sempre, já me deu um monte de informações dessa residência que eu fiquei curiosa, dessa terra una, também me dizendo que tem várias comunidades no Rio, e também essa questão que você falou agora, né, do espaço individual, espaço coletivo, com certeza, também me interessa, né, nessa transição, essa experiência coletiva, né, enfim, de ter um outro tipo de vida, né, menos pequeno burguês do que eu tenho atualmente, né, que é muito, muito individual mesmo, ainda mais da própria atividade também, e, enfim, está ótimo, acho que para mim está maravilhoso, eu gostei também de saber muito da Eva, do projeto dela, achei lindo, fiquei com vontade de ir lá visitar, um dia, quem sabe, e também da Valéria, achei legal também, ela está pensando nisso, eu vou lá olhar a pousada dela, é muito curiosa, e é isso, a gente vai de pouquinhos, eu não vi ainda a primeira aula, acho que não, né, não sei que, é nova a primeira aula ou é aquela aula antiga da Irradiando Luz? Então, a primeira aula, a primeira aula, acho que você já abriu, né, que é aquela, onde tem o link para o Google Drive e explica tudo isso que eu falei no começo, acho que você não estava, mas do ritmo, do curso, como é que funciona e tal, e que faz o convite para a apresentação, que você já se apresentou lá, né, Irasema, então, essa primeira você já teve acesso, e aí daqui a alguns dias vai ser liberada a próxima, ela vai sendo liberada, cada um tem um processo bem único desse caminho, vai muito em função do dia que você começou, no dia que o acesso ao curso é liberado, você recebe essa primeira aula, que é essa apresentação, a jornada de aprendizagem, aí, quatro dias depois, se eu não me engano, é liberada a primeira aula, o primeiro vídeo, e aí a cada quatro ou cinco dias vão sendo liberado, liberados as aulas, os vídeos, e aí no final desse processo tem o último webinário que a gente faz juntos aí ao vivo de novo, e fora isso, a gente tem aí o WhatsApp também, que estamos todos abertos aí para conversar, estamos juntos. Massa, que bom, que bom, fico feliz de ter te dado várias ferramentas, né, quando a gente conversa, massa, massa, que bom, que bom. Obrigada, tá? Massa, quando a gente conversa assim ao vivo, fica mais fácil de dar ferramentas, mais na mão, assim, realmente entregar, né, o que precisa, mais fácil, assim, tipo, no teu caso era essa questão artística, né, então a gente falou bastante sobre isso, mas tem mil elementos diferentes, né, de agrofloresta, de bioconstrução, das relações humanas, enfim, e aí vai muito em função das próprias questões das pessoas aí, né, das prioridades, enfim, dos objetivos, e a gente vai moldando também esse processo de aprendizagem que a gente está fazendo juntos em função do contexto real de cada um, né, que eu acho que faz muito mais sentido, né, então isso é muito legal. Valeu, então, por essa participação, gente, a Eva comentou aqui que eu acredito que pelo grupo a gente vai se aproximando uns dos outros, com certeza, e, né, vamos nos aproximando, e o fato da gente ter se visto, apesar de não ter conseguido realmente se ouvir todo mundo, mas pelo menos se viu e não sei o que, né, já começa a ter uma relação e já vai aprofundando um pouco mais, né, a gente já fica mais real um pouco a coisa, né, já dos meus cursos online já saíram vários encontros presenciais, mas vários mesmo, né, muitos, muitos encontros presenciais saem dos cursos online, né, projetos também, então, é isso, né, é uma comunidade que a gente está vivenciando, uma comunidade virtual, mas que pode vir até a ser real. Então, tem algumas pessoas perguntando como ter acesso a esse conteúdo todo que eu comentei, né, como se comunicar, como receber o aviso de quando o vídeo vai estar no ar, para receber avisos por e-mail, é só entrar no site irradiandoluz.com.br e cadastrar o seu e-mail lá. Tem o canal no YouTube também, que é youtube.com.br irradiandoluz, que também tem, os vídeos geralmente são publicados lá. Esse webinário, eu vou subir para o YouTube depois e mandar o link para quem não conseguiu participar do curso. esse é para o curso, né, não é aberto geralzão, é para quem está no curso, vai ter acesso a esse conteúdo, para quem não está, tem os vídeos abertos lá no canal, tem muita coisa, bastante material também, mas os vídeos que são focados no curso, eles são realmente só para quem está fazendo o curso, mas estão disponíveis também para quem está fazendo o curso no canal, youtube.com.br irradiandoluz. e é isso, a gente segue aí nas redes também, então assina o canal no YouTube, tem no Facebook também a página, né, facebook.com.br é, é, bom, para quem está ainda no Facebook, tem muita gente saindo, mas tem lá também facebook.com.br irradiandoluz, tem no Twitter também, twitter.com.br irradiandoluz, você acessando essas redes e seguindo os nossos canais, nessas redes você também fortalece o movimento, ajuda a aumentar a visibilidade, né, é difícil nessas redes sociais, nesse mar de informações se destacar, então se você puder também compartilhar esses conteúdos, né, quando você curte isso que você está vendo, se você compartilha com as suas redes, você ajuda a disseminar essas informações também, o que é muito bom. Então é isso, é, esse foi o nosso webinário, como mora no Mecovila, agradeço muito a presença de todo mundo, a presença enquanto ausência nessa rede da nossa comunidade virtual, é, eu sou o Gabriel Siqueira, do irradiandoluz.com.br, e assim, falei, arro, e valeu! Valeu, Gabriel, obrigada! Valeu, Irassema, valeu todo mundo, aí está aí, beijão pra você! Valeu, gente!